Então às vezes você tem um cartão que você acha que é um luxo e não é luxo nenhum, você está levando é um bruxo, ao invés de você levar um luxo na carteira, você carrega um bruxo na sua carteira. E qual é a importância de ter um cartão bom no dia a dia? A importância é você saber para quê, para onde, por que você quer isso. Às vezes para você um cartão da XP Visa Infinity é muito melhor não pagar anuidade nesse cartão, não ter milhas, ter 1% cashback, do que ter um cartão que te dá milhas, paga anuidade, paga spread, paga IOF. Por exemplo, imagina você usar o cartão do C6Bank fora do Brasil. O C6Bank vai te cobrar 5,38 de IOF, mais 5,25 de spread, dólar comercial. Entende? Então às vezes você tem um cartão que acha que você está falando que é mil maravilhas, mil maravilhas, e às vezes ele não é. Então a importância de você ter um cartão, usar ele no dia a dia, dentro dos shoppings, dentro das lojas, o marketplace do produto, você usar no Uber, estacionamento, cobertura, pós de gasolina, teatro, shows e tal. Então, usar o benefício que o cartão te dá e você sente que realmente você ganha. Você não pode ter um cartão na sua mão e achar que você está ganhando e não está ganhando. Por exemplo, eu fui para fora do Brasil, para Miami, e eu usei esse cartão. Eu usei esse cartão. Somente esse cartão. Então, quando eu cheguei lá na sala VIP, quando eu cheguei na Guarulhos, a primeira coisa que eu fiz foi usar a sala VIP do Bradesco com a Eterno. Não paguei nada. Fui na sala do Blavioce tomar um café da manhã de graça. Usei o Priority Pass. É um benefício do cartão. Fui na W Loud. Usei o Priority Pass. Benefício do cartão. Cheguei nos Estados Unidos, chamei o Uber. Ganhei 40 dólares de presente. 40 dólares de presente. No Uber. Não paguei o Uber nenhum. De graça. Corrida deu 20 dólares. Não paguei nada. Então, você sente quando o cartão te dá alguma coisa. Eu fui no avião. Usei 200 dólares de presente. Chamei o Global Entry. Ganhei 100 dólares de presente. Então, quando você tem um produto, e você realmente vê que o produto te dá alguma coisa, você está levando vantagem. Mas, quando você usa o cartão, você se surpreende com juros, com taxas, com anuidade. E no dia a dia, você não usa o cartão para nada? Então, às vezes, esse cartão não é bom para você. Eu, por exemplo, ontem de ontem, eu chamei um nutricionista pela Elo. EloFlex. Eu contratei um nutricionista de graça pelo cartão Elo. Elo Saúde. De graça. O nutricionista te liga, fica a hora do telefone com você, te orientando tudo, como que você vai fazer para emagrecer. para a sua saúde, alimentação saudável. Então, de graça, o cartão Elo me deu isso. Ontem, chamei um veterinário, o Fulipinho Joaquinha. Elo Pet. De graça. Então, quando você usa o cartão, e você sente que o cartão te dá alguma coisa, cara, é fantástico. Mas, quando você tem um cartão na carteira, e esse cartão não serve para nada, talvez esse cartão só serve para parcelar para você. E você acha que o parcelamento é suficiente. Não tem essa mais, essa coisa, ah, cartão Gold, Platinum, Cilinetri, cartão de pobre, Black. É mentira, isso não existe mais. Isso não existe mais. Qualquer um pode ter um Black, qualquer um pode ter um Infinity. Se você tiver R$ 1.000,00 hoje, você tem um BIS Infinity. Qualquer um, se você tiver R$ 1.000,00, você pega um BIS Infinity da Rima. Se você tiver R$ 1,00, R$ 1,00, você pega um cartão Platinum Gold Standard do C6B. R$ 100,00, você pega um cartão Black nas suas mãos. R$ 100,00, Black do Inter. Inter do Gourmet. Então, não tem essa historinha mais que pobre, tem Gold, pobre, tem Platinum, pobre, tem Black, pobre, tem Black, pobre, tem Black. Rico tem Black, rico tem Black, rico tem Black. Cartão que você quer, aquele que você quer. R$ 100,00, quem não tem R$ 100,00 hoje? Então, assim, hoje, qualquer um pode ter um cartão Black, Infinity, que tem benefício, que não tem anuidade, que tem anuidade. Eu vi um rapaz, ele não sabe nem falar português, coitado. Ele come todas as palavras que o português existe, Ele tem lá um cartão Black na carteira dele. Ele vai lá e fala, olha o meu cartão Black. Eu nem falo Black, falo Black. Olha o meu cartão Black. Meu Black chegou, meu Black. Então, se você falar assim, cara, qualquer um pode ter um cartão que quiser. Você quer ter um cartão laranja? Você quer ter um cartão laranja. Você quer ter um cartão gold, vermelho, amarelo, roxo, qualquer um. Qualquer um pode ter o cartão que quiser hoje. E mais fácil que isso, não existe. R$ 1,00, o C6B te dá. R$ 100,00, o Inter te dá. R$ 1.000, a Rico te dá. R$ 5.000, a XB te dá. E aí, você escolhe o perfil do cartão que você quer, aquilo que vai trazer para você. Você quer cashback, cashback. Quero pontos, é pontos. Eu quero isenção de anuidade, tem com isenção de anuidade. Então, hoje nós temos infinitos cartões para todos os gostos e públicos. E aí, cabe a você interpretar o que é bom ou ruim para você. Como eu acabei de falar aqui agora. Às vezes, está com o cartão América Express, e acha, porque falaram que é maravilhoso. Quando você compara um cartão de um cartão que pontua dois pontos, é muito melhor que esse que pontua três. Você tem um cartão que tem cashback, que cobra 4% do spread OF5P8, que te devolve 1%? E se engana. Você não está ganhando nada. Você está pagando juros para esse banco, esse 1% que volta não paga as suas taxas. não acredite nisso, que 1% que volta para você, é mentira. Usa 20 mil reais fora do Brasil, ganha 1% de mil reais e paga 12 para o banco. Você pagou 11%. Você ganhou 1% e pagou 11%. Então, às vezes, você tem um cartão que fala que é maravilhoso, não é maravilhoso nada. Você está pagando juros e mais juros, não percebe. principalmente você que usa fora do Brasil muito esse cartão. Então, o ideal é o quê? Ter um equilíbrio. Cartão, todos os do Brasil cobram taxa. Todos. O 5,38 você não vai escapar. A não ser que você tenha cartão americano. Mas cartão do Brasil hoje, 5,38 você não vai escapar. Ou vai ser IOF de 5,38 mais o dólar comercial, turismo ou espetáxio, ou vai te cobrar o dólar comercial com o IOF ou espetáxio com o IOF ou turismo com o IOF. Vai acontecer isso. Mas o ideal é que você tenha essa sabedoria de ter o melhor cartão. E o melhor cartão não significa ser que você tenha um cartão black e fint. Não é isso. Você pode ter um pão de açúcar, por exemplo, e levar mais vantagem que o TPC. Porque o pão de açúcar, o spread é zero. O dólar é o comercial. Então, você usa o pão de açúcar que pontua dois pontos, vai ganhar muito mais pontos do que o American Express. Então, quem tem um pão de açúcar, platinum ou black, vai ganhar mais pontos que o TPC americano. O TPC é do Bradesco. Então, às vezes, você tem um cartão que você acha que é um luxo e não é luxo nenhum. Você está levando e é um bruxo. Ao invés de você levar um luxo na carteira, você carrega um bruxo na sua carteira. O que eu quero saber? Obrigado.